Nessa aula eu vou implementar a ação de clicar no botão de reply, que é exatamente esse botãozinho aqui, deixa eu só fazer o login rapidamente. É esse botão aqui, esse botão de reply, na hora que eu clicar nele, vai abrir o modal, o modal do bootstrap, daqui a pouco eu mostro pra você como que você faz funcionar isso aqui, como que você pega o modal do bootstrap. Então na hora que eu clico aqui, vai abrir o modal, e nesse modal vai ter lá um text área, onde você vai colocar a resposta, e também vai ter embaixo dele um botãozinho de enviar a resposta. Então vou procurar aqui no Google, vai ser bootstrap modal, é a versão 5, é essa daqui ó, versão 5, e agora vem aqui pra baixo, olha só como que ele funciona, deixa eu só clicar aqui nesse live demo, olha só que legal. Na hora que eu clico no botãozinho, vai aparecer esse tipo de modal aqui, e aqui no meio, aqui no meio eu vou colocar um text área, e eu vou utilizar esse botãozinho aqui ó, esse botãozinho aqui de baixo, para enviar a resposta. Então eu vou digitar aqui a resposta, e vou clicar aqui, e vai ser enviado a resposta lá para o meu banco de dados, e claro também vai aparecer lá na lista dos comentários, das respostas do comentário. Mas só que eu vou utilizar, o gatilho de abrir o modal vai ser tudo via JavaScript, porque veja que aqui ó, nesse exemplo aqui, nesse live demo, ele utiliza uma maneira, como que eu vou dizer, uma maneira mais tradicional. Ele clica no botãozinho aqui, e ele abre o modal, mas só que sem ser, utilizando de fato ali, o JavaScript. Então eu vou vir aqui, pode ser que até por baixo dos panos ele utilize, mas eu quero uma coisa mais, é, bem invisível. Eu clico no botãozinho de reply, eu chamo o método do modal, e eu quero que abra esse modal. E eu vou chamar aqui, deixa eu só dar um ctrl f, vai ser show, esse aqui ó, mymodal.show. Então eu vou utilizar esse método aqui, desse mymodal, para abrir o modal. Então vamos lá, ah tá, então primeiro eu preciso pegar o modal pelo ID dele. Porque veja o seguinte, olha só, eu tenho aqui o botãozinho para abrir o modal, e tem aqui ó, cadê? Não, esse exemplo aqui não foi legal, porque esse aqui é um exemplo onde ele abre o modal pelos atributos. É esse aqui ó, via JavaScript. Eu tenho que chamar newbootstrap.modal, e chamo aqui ó, pelo ID do modal. Então, qual modal que eu vou utilizar aqui nesse caso? Porque veja que tem vários exemplos aqui em cima, olha só. Tem esse modal, tem esse modal aqui, enfim, tem vários tipos de modal, ou modais que eu posso falar. Tem vários tipos de modal aqui, vamos ver um que eu acho que pode ser interessante. Eu acho que todos tem a mesma estrutura, né? Tem esse aqui que eu acho legal, porque ele é centrado verticalmente. Olha só que interessante, ele aparece bem aqui no meio. Já vamos ver esse aqui ó, ele é centrado, perfeito, mas só que eu acho que tem um scroll, alguma coisa assim. Eu clico nesse aqui, ele é bem grandão. Então, esse aqui, nossa, esse aqui passa, também tem um scrollzinho ali. Esse aqui, é, esse aqui ele fica mais lá pra cima. Eu acho que é interessante eu trabalhar com esse daqui ó, que é centrado verticalmente. Mas só que eu quero pegar um modal onde eu já tenho toda a estrutura. Então, eu vou pegar esse aqui, vou dar o CTRL C, vem aqui e vou colocar o modal aonde? Eu tenho aqui o leave a comment, que é a parte dos comentários, eu vou colocar aqui em cima. Vou colocar o modal aqui em cima. E veja que o modal, ele tem uma class. E tem aqui, eu vou tirar isso aqui porque não precisa. E tem esse aqui também, que não precisa. E tem isso daqui, eu acho que não precisa disso aqui. Esse area label led by. E eu vou colocar um id aqui pra ele. Aqui vai ser o modal, traço, comments. Modal, comments, perfeito. Olha só, eu venho aqui, eu vou atualizar, vamos ver se vai aparecer o modal aqui, se vai acontecer alguma coisa. Olha só, não apareceu, perfeito, é isso mesmo que eu preciso. E agora eu vou fazer o seguinte, olha só. Todo o meu JavaScript que eu vou digitar aqui, vai ser diretamente nesse post. E depois, depois que tiver tudo pronto, certinho, depois que eu já tiver feito a resposta do comentário, daí sim, eu vou colocá-lo em um arquivo separado. E eu vou fazer tudo aqui nesse arquivo porque fica tudo mais fácil. Porque, por exemplo, na hora que eu for verificar se um elemento tem um id ou não, tem uma classe ou não, se eu colocasse o JavaScript em outro arquivo, eu teria que voltar pra cá, ver se tem, depois eu volto pra lá, enfim, isso não é legal. Então, eu vou colocar o seguinte. Veja que lá no meu footer, aqui no meu footer, eu tenho isso aqui, quer ver? Eu tenho isso aqui, o RenderSection, o JS. Então, agora tem que dar um jeito de colocar aqui, aqui embaixo, vou colocar aqui, aqui embaixo. Deixa eu só ver se é aqui mesmo. É aqui embaixo, aqui mesmo. E vou colocar, olha só, vai ser PHP, vai ser Echo, porque você sabe que isso aqui é uma short tag para o Echo. E vou colocar this, section, section, e vou chamar o JavaScript. E agora eu vou colocar um endSection. EndSection. Perfeito. Agora, o código JavaScript que eu colocar aqui, entre esse section e endSection, ele vai ser colocado lá no footer. Isso você já viu, isso você já sabe. E eu vou colocar aqui um script. E, por enquanto, eu vou colocar o código direto aqui. Eu vou colocar um alert, vai ser teste. Só para ver se está funcionando o JavaScript sendo colocado aqui. Vamos lá, deixa eu só voltar aqui. Eu vou atualizar. Olha lá, apareceu certinho aqui o, eu ia falar modal, o meu alert. Agora, vamos começar a implementar isso aqui. A primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar uma classe lá para todos os botões de reply. Porque veja que aqui, eu tenho que colocar uma classe para cá, uma classe para cá e uma classe para cá. Todos a mesma classe. Então, eu volto lá. Aqui, deixa eu só salvar isso aqui. Eu tenho um botãozinho de reply. Cadê? Deixa eu só achar aqui o button. Primeiro aqui, ó. Primeiro aqui, nesse comment. Depois eu vou para o reply. Tem aqui o button, está vendo? E ele tem aqui uma classe. Onde, nessa classe, eu vou colocar também aqui um btn. Vai ser reply. Ou replies. O que eu posso colocar aqui? Eu acho que vai ser btn-reply mesmo. E eu vou também colocar aqui, olha só, aqui no replies. Cadê? No replies aqui, ó. No button do replies. Eu vou colocar literalmente a mesma coisa. btn-reply. Agora, eu venho aqui embaixo e vou pegar todos esses botões. Vai ser const btn-replys. Vai ser igual documents. Document. QuerySelectorAll. Olha só, tem que ser QuerySelectorAll, porque eu quero pegar todos os botões. Vai ser .btn-replys. Agora, para ver se eu estou pegando todos os botões, eu vou colocar aqui um console.log nesse btn-replys. Eu poderia ter colocado também btn-s no plural. Volto aqui. Deixa eu só abrir o console. Eu vou atualizar. Vamos ver se vai... Olha só, apareceu aqui o NodeList com todos os botõezinhos, está vendo? E eu vou passar o mouse em cima dele, aqui do console. Veja que aqui, ó. Ele já fica selecionado. Olha só que interessante, ó. Quer dizer que ele está pegando cada um desses botões. Agora, eu preciso dar um jeito de percorrer esse NodeList e verificar se esse botão específico, ele teve o evento de clique. Então, eu vou colocar aqui um for it. Aqui, na hora que o VS Code, o auto-increment e o auto-complete dele, aqui ele já coloca um array aqui, que no caso é o btn-replys. E aqui vai ser o btn, vai ser o button. E eu só vou colocar o btn.add event listener. Então, eu vou ficar escutando o evento de clique em cada um desses botões. E se clicou, eu vou colocar aqui um console.logsendreply. Simplesmente isso. Vamos ver se vai pegar o evento de clique. Vou clicar aqui, ó, nesse reply. Deixa eu só apagar isso aqui. Vou clicar aqui. Olha só. Send reply. Eu vou clicar nesse daqui. Send reply. Perfeito. Então, ele está pegando o evento de reply. Agora, tem que dar um jeito de abrir o modal. Na hora que eu clico nesse btn, tem que dar um jeito de abrir o modal. Eu vou colocar aqui em cima. Vai ser const modal igual. Deixa eu só pegar o código aqui, ó. Vai ser esse código aqui. Eu vou abri-lo via javascript. Cadê? Está aqui embaixo. Aqui, ó. Via javascript. Então, eu vou copiar isso aqui. Eu vou colocar aqui. Ah, tá. Deixa eu só tirar também isso aqui. Legal. Então, new bootstrap.modal. E vou pegar aqui, ó. Get element by id. Mas só que qual é o id que eu coloquei para o modal? Se eu não me engano, foi modal traço comment. Alguma coisa assim. Vamos ver. Está aqui, ó. Modal traço comment. E uma coisa que seria interessante você fazer é o seguinte. Você coloca esse modal em um arquivo separado. Daí você vem e dá um require nele aqui. Para não ficar o modal aqui diretamente nesse post.php. É um jeito. Porque agora você faria o seguinte. Você viria aqui em app. Em views. Cadê? Views. Aqui dentro de partials, você criaria uma pasta chamada modals. E dentro desse modals, você criaria um arquivo para cada modal que você vai utilizar no projeto. Daí você vem aqui. Dá um require nesse modal. E ele funcionaria também da mesma maneira. Funcionaria perfeitamente. Mas como eu quero ter um modal aqui, nesse arquivo, para eu ver se eu estou colocando o ID, se eu estou pegando o ID. Enfim, eu quero trabalhar com ele aqui. Então, é o modal traço comment. Eu vou colocar aqui. Vai ser o modal. Modal traço comment. Agora, esse options aqui eu posso tirar. Porque não vai ter option nenhum. E agora, aqui dentro, vai ser o modal.show. Vamos ver se vai abrir. Vamos torcer para abrir. Vamos ver. Eu vou clicar aqui. Deixa eu só fechar isso aqui. Eu vou clicar aqui. Opa! Está lá o meu modal. Olha só que interessante. Posso fechar, posso clicar. Interessante, né? Agora, eu tenho que dar um jeito de pegar o evento de clique nesse botãozinho aqui. Nesse understood. Por quê? Porque eu vou renomeá-lo. Eu vou renomeá-lo. Cadê? Eu vou renomeá-lo para send. Send reply. Para enviar o comentário. Então, eu vou pegar aqui. Vai ser btn. Eu vou colocar um ID para ele. Vai ser id btn reply. Quer dizer, btn send reply. Porque já tem o btn reply, que é cada um desses botões aqui que eu clico para abrir o modal. Está aqui, ó. O botão. Cadê? O botão está aqui. Onde eu coloquei já o btn reply. Já esse aqui do modal é para enviar o reply. Então, agora eu vou pegar o evento de clique nele. Deixa eu só fazer uma cópia disso aqui. Vai ser btn reply. Aqui vai ser um id btn reply. Btn send reply. Só colocar aqui também. Btn send reply. Beleza. Agora eu posso colocar aqui embaixo. Vai ser btn send reply. Vai ser add event listener. Eu vou colocar aqui um evento de clique. Eu vou passar aqui. Vai ser... Eu sei que essa função que eu vou criar agora tem que ser assíncrona. Por quê? Porque na hora que eu clicar nesse botãozinho de send reply, eu sei que eu vou trabalhar com a FAT API. E a FAT API trabalha com promise. Então, eu teria que colocar aqui um assíncrona. Enfim. Mas, por enquanto, como eu ainda não vou trabalhar com a FAT API, eu só vou colocar aqui um function. Lembrando que eu poderia trabalhar aqui com uma arrow function. Eu estou colocando um function aqui e não sei. É um jeito que eu trabalho. Na maioria das vezes, eu coloco uma function aqui normal. Então, eu vou colocar aqui. Vai ser um console.log send reply. Pronto. Vamos ver. Deixa eu só atualizar aqui. Eu vou clicar. Pera aí. Deixa eu só atualizar novamente. Ah, tá. Aqui está dando um erro de btn send reply. Btn send reply. Deixa eu só. Ah, tá. Eu estou colocando aqui, ó. Query selector all. É query selector. Perdão. É que como eu copiei esse código aqui, então acabou ficando query selector all. Agora, de novo. Beleza. Não deu erro nenhum. Agora, clico aqui. Abri o modal. Clico aqui em send reply. Olha só aqui embaixo. Send reply. Se eu clicar nesse daqui, abri o modal. Clico aqui. E olha só, de novo apareceu o send reply. E aí E aí